Então, então... Os cara tão chutado, mano. Os cara nem sabe o que vai banir, hein. Os cara nem sabe o que vai banir, mano. Os cara tão chutado. O cara banir no HD2, cara. Banir no HD2? HD2, mano. A gente vai banir no mod 3, então, né? Você quer banir no mod 3? Não sei, velho. Você que disse. Não, na minha visão... Então bora, no mod 3, ban aí. Acabou. Porra, velho. Primeira vez que eu bano no mod 3 da minha vida, cara. Eu também, mano. Nunca vi ninguém banir. Nossos ban é tudo o HD2, o DT, alguma porra assim, mano. Agora no mod 3, tá ligado? É um mapa tão... né? Pô, no mod 3 é tão bom, cara. Pena que os cara também são bons em no mod 3, velho. Acho que eles vão começar com o DT, velho. Será? O DT do cara é a R9. Que porra é essa, mano? O cara é do Panamá. Porra do céu, tá ligado? Panamá. Ele tem um bad, cara. Caralho. Eu vi o personagem. HM. 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 Hard mod, mano. Nova pool. Hard mod. É. O que é o seu banho? O que é o seu banho? Ai meu Deus, o Banjo morreu pra mim, cara. No mod 2! Tá, né? Fogue, fogue. Adeus. Bora lá, hein, guys. Primeiro mapa do dia no mod 2. Boa sorte aí. Tamo junto. Ah, o bad dele é de Typo. Agora faz sentido. Bora, falou. Você que tá aqui da cá, é nóis. Tem, mano. Vamos. Fechei o PP counter também, tá, guys? Pra não lagar. Bora que bora. Primeiro mapa do dia. Os caras picando no mod 2 contra o Joaca, hein, mano. Porra, não. Agora eu misiquei. Fudeu. Então, eu ia me pegar. Tá? Não. Tchau, tchau. 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 E aí 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 The E aí 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 Tá, 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 tá um a um, o Frodo, tá um a um. DT2, ó, os caras ficam DT2, os caras já falam, pô, os caras são ruim, ganhamos o dele de dedo, vão ficar dedo. Bom, boa sorte pra vocês, eu não jogo esse jogo, cara. Tá, o bom é que, tipo assim, acabou o DT2, se eles ganharem, não tem mais mapa pra eles ficarem de dedo, tá ligado? Aí é nosso, né, velho. Nem que bufe, boa noite, Joa. É, Brenão! Boa sorte pra vocês aí, irmão. Dois, é um cufazer aqui. Porra. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. O OBS tinha travado, guys. O OBS tinha travado, foi mal. Eu até pedi um tempo aqui, eu falei, Ref, wait, 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 please. Aí pronto, agora tá safe. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. Pinch de cor, anotar e mecanan. Quebra-leta気配 e o fio da-chino-sen-meio. E se abramenta e o que eu vou. E se abramenta, chimbi-laki-sola-nima-utado. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Meu deus mano Só eu quebrei, puta merda Mais aquilo Toda como me tolan 뭔 raiz Toda como me tolanca la Para todo o momento �� me 대o 気をかせていく ため息残して 鼻からこぼれていく 雫を眺めていた 君だけが僕の全てを 知っているのかな こんな空の下の そばに置いていたくて O que é isso? O que é isso? Não é isso, não precisa de cara pra sair. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa, boa, boa. Mano, agora esses breaks tem 38 breaks no mapa, pô. Pô, eu falei, Lucacho vai chegar nas stream e vai se fuder todo, mano. Tremendo. Mano, sabe por que eu não tremi, velho? Porque, tipo, logo antes da stream, teve um slider que eu dei um USB muito desgraçado. Fiquei até triste, mano. Ah, então meu Deus. Aí eu não tremi na stream, velho. Falei, fuder, vai chegar as stream, Lucacho, como? Vai só tremer. Viu uma britadeira. Mano, quando eu dei o combo reset ali, velho, que tava só eu combando, velho, eu falei, nossa senhora, eu conheço, eu fui longe, mano. Mas, porra, graças a Deus. Mano, teve uma hora que eu mesmo quebrando desde o início, eu tinha mais pontos que um cara lá. Aí eu falei, pô, o cara tá com a AK criminosa, mano. Ah, deu certo. Deu certo, é bom, deu bom. Bora lá, mano, bora ganhar agora, hein. Os caras vão ficar DT1, certeza, mano. Certeza. Ah, DT1 vocês jogam, cara. Você viu que o Jokka deu uns 5 FCs no mapa? É, mano. Mano, eu dei DT1 no DT1. Ô, Pioca, a gente já jogou esse mapa em campeonato, aquele mapa lá. Ah, já, já. Então. Não foi junto com o Crowley? Não foi o DT1 do Qualifier? Não sei se foi o Crowley, eu não sei. Ou é o Crowley ou é o Kani, mano, um dos dois. É, ou foi nos SGT ou foi na CAT. É B.A. Quantos? É B.A. 9, mano. Quem, tipo, a gente tem dois match points. A gente tem que fazer cinco pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Salve, Farachi. Seja bem-vindo aí, mano. Porra, o Tanone fez a boa aí, lançou a raidizada. Porra, seja bem-vindo aí, guys. Obrigado pela raid. Não notificou porque eu tô no campeonato aqui. Salve, Sté. Boa noite pra você. Salve aí pro Kang, Yu, hein. Salve aí, meu mano. Seja bem-vindo aí. Deixa eu ver aqui também. Salve, Carlinhos. Salve, Jacas. É nóis, mano. HR2! E aí, guys? Quem que vai jogar HR2 nessa porra? Porque todo mundo aqui é bom. Todo mundo consegue jogar, velho. Todo mundo é bom nessa porra, mano. É que eu não joguei nada, cara. Joga, joga, velho. Joga aí, velho. É que eu não joguei nada. Pode ir, pode ir, mano. Então bora. Bora lá, guys. Eu também só joguei um mapa. Bora lá, rapaz. Eu confio, hein. É que também no Qualifier eu joguei tudo menos o DT. É, mano. Tá compensando. É, no Qualifier foi o contrário. Eu joguei nenhum mapa no Qualifier, praticamente. Foi o do... Foi... É. Mas não, pior que eu joguei os DT. Foi DT e HR. Foi. Quando acabou os no mod, eu falei até depois, guys. Porque eu não vou jogar nem o HD, nem o HR. Eu acho que eu joguei o HR1. Foi, foi o HR1. É, o HR1 você jogou. Nossa senhora. Vambora. Bora lá. Boa sorte, boa sorte. Vamo aqui, vamo, guys. É agora, porra. Bora lá, guys. HR2. Preje. Joa Preje. Eu até se joa Preje. A reclara continua até perder, exato. Bora lá. Boa sorte. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Boa sorte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto